Ô, meu povo, estamos aqui pra mais um Prosa do Sertanejeiro. E os convidados de hoje são Marcos and Bellwood, tudo bem? Beleza pura, mano. Tudo certo, tudo bem? Prazer estar com você aí. É um prazer, é tudo meu. E vocês sabem que esse Prosa aqui é um oferecimento à dupla Éder e Emerson, que lançou a música Piseiro, Rolo e Confusão, e tá aqui na descrição do vídeo, tá? Boa demais. Os meninos são lá de Goiânia, jogam bola junto com eles, então... Sucesso pra eles. Lançaram a música, então é um oferecimento aos moleques aí. Éder e Emerson, Piseiro, Rolo e Confusão. Pra vocês conferirem e assistirem ao clipe da música, é só aí na descrição do vídeo aqui. Fechou? Combinado? Nós vamos começar aqui no nosso Prosa do Sertanejeiro. Nós estávamos falando de BBB aqui antes, né? Acho que é o assunto do Brasil. É o assunto universal do Brasil. Você abre a rede social, só fala disso, né, cara? Virou a conversa do elevador, né? Do frio. Tá frio, né? Aí a conversa do elevador vira BBB. E vou dizer, tem muito artista que pega engajamento disso na rede social. Tem muito artista que fica comentando nas paginazinhas de fofoca lá e tudo, ou então posta até na... Como eu, tá? E acaba... Como eu também que postei os gritos do Gil. Então, e assim, acaba usando até como engajamento, cara. Porque se você não tá inteirado no assunto do momento, você tá fora do negócio. Você tá por fora. Imagina. Dois assuntos, é Gustavo Lima e é Bebebê. Os caras pegam no meu pé que eu falo muito de Gustavo. Ele já vai olhar pra ele e fala assim, corta essa parte aí. Não, mas é engraçado. Porque eu também tô usando. Eu nunca tinha usado, né, o BBB. Porque, como eu falo sertanejo, não fazia sentido. Mesmo pelo engajamento que tem. Ah, você tá o Renatinho Lobo. Agora você tá usando as fofoquinhas. Você sabe que você comenta essas coisas. Renatinho Lobo Lima. Que agora também, porque tem muito Gustavo Lima. Você sabe que você comenta essas... Deixa esses comentários do Renato Lobo aí, Renatinho Lobo. Cara, meu direct. Fala assim, nossa, o Beluti zoando lá, velho. Seu fofoqueira, o povo começa a me pirar. Aí pedrejava. Pega a pilha, né? Pega a pilha, velho. Pega a filha, velho, do sertanejo. Mas é bom uma fofoquinha, não é? É, porque eu tava perguntando pra vocês se vocês achavam que ele tava exagerado, assim, quase. Cara, eu acho que as pessoas precisam de entretenimento. Assim como o engajamento dos sites, dos blogs de fofoca, de Instagram, é absurdo. Eles mesmos postam os stories do número de pessoas que estão visualizando. Cara, é mais de um milhão. É, velho. É mais de um milhão passando notícia pras pessoas. Verdadeira ou falsa, com... Com importância ou não, eles ficam gerando aquilo. E as pessoas gostam de ver isso. Gostam de ver notícia. Muitas vezes as pessoas estão deixando de assistir, às vezes, um jornal ou uma TV que fala sobre isso, porque na internet já tem tudo. Então, assim, eu sigo página de fofoca, eu sigo página de jornal, de jornalismo tipo CNN, BBC, coisa da Globo, para entender o que cada um está falando sobre a informação de política, do mundo, sobre a pandemia. Então, assim, a gente está usando uma plataforma que é o Instagram para fazer tudo. Para divulgar a sua música, para mostrar o seu dia a dia, para fazer publicidade, para falar sobre notícia do cotidiano. Cada um se encaixa no cotidiano. Cada um se encaixa no... Faz notícia, tudo lança música. É a nova TV, cara. É a nova TV. É a maneira que você tem para divulgar e para ficar inteirado em tudo. Então, eu acho que o que você está fazendo é certo. É trazer conteúdo para a galera que gosta de sertanejo assistir, ver a sua página. Porque você não coloca outras coisas, né? Fora do sertanejo. Mas o Rodolfo está no BBB. Então, vamos falar do Rodolfo. Uma coisa engraçada, uma coisa que é importante que às vezes os outros não mostram, é bom, cara. É, mas eu pensei muito antes de começar a colocar o Rodolfo no BBB. Eu falei, cara, será que vão me incriminar por conta disso? Será que eles vão falar, nossa, agora o Renato se perdeu mesmo. Mas se você não colocar mentira, se você colocar mentira, você vai se perder. Você perde a credibilidade da sua página, do seu perfil. Agora, você está colocando coisas que ele está fazendo lá que às vezes é legal que muita gente não vê. Porque existem páginas, independente do Rodolfo, tirando o Rodolfo, cara, que tem tendência para alguém, entendeu? De uma maneira positiva ou negativa. E aí às vezes você está abordando algo que fala do Rodolfo de uma maneira que não foi abordada antes e que talvez seja a verdade ou que talvez seja, mostra de uma maneira mais leve. Eu acho que você tem tendência para o Rodolfo. Isso, mas eu posso falar? Eu sou totalmente tendencioso para o lado dele. Eu sou tio Rodolfo. Eu sou tio Rodolfo. Mas você está mostrando algo que ele está falando, você não está inventando. Entendeu? Eu acho que isso é importante. E assim, no mundo do sertanejo, os principais artistas do sertanejo, quando eles fazem alguma coisa, saem vários portais, boas ou ruins. Mas tem muito artista que às vezes não é tão grande assim e que não tem esse engajamento porque não interessa às vezes para o site X, para a página X. E aí você é um cara que representa o sertanejo, é importante. Porque às vezes tem uma dupla menor que precisa lançar uma música e que não tem uma condição financeira ou uma importância tão grande para esses sites. Você fazendo isso, assim como outros também, do sertanejo, acaba ajudando, acaba alimentando. Fala, meu povo! Seguinte, esse próximo do sertanejeiro é oferecimento aos meus amigos Éder e Emerson que lançaram a moda Piseiro Rolo e Confusão. Eu vou chamar vocês para assistirem eles que são meus amigos pessoais. Cantam demais. Está aqui na descrição do vídeo. Então vocês acessam aí a nova música deles, a pisadinha gostosa. Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Piseiro Rolo e Confusão, produção musical do Jenner Mello, Éder e Emerson. Esse Proto do Sertanejeiro é oferecimento a vocês. Tem que respeitar. Tamo junto, viu? Um beijo, gente! Se inscreve aqui também no canal do Proto do Sertanejeiro. Deixa seu like também. É nóis! Tchau! Obrigado!